Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fomotos Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Flávio da Costa No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês a função de cada um desses fios aqui da parte traseira da Phaser 250 cilindrada, beleza? Então se você quiser saber qual que é a função de cada um deles, fica comigo aqui até o final do vídeo que a gente vai falar disso agora Bom pessoal, então a gente tem aqui os fios aqui da parte traseira, ou seja, da parte de lanterna, luz de freio, farolete E também dos piscas, ou seja, setas da direita e esquerda A gente tem esse fio preto, a gente tem três fios pretos na verdade A gente tem um separado, um com conector triplo e esse outro que vai direto aqui nesse conector Esses fios pretos pessoal, com essa mancha amarela aqui, é o fio negativo do sistema Ou seja, fio negativo, fio terra, enfim Então são três fios, um pra iluminação de placa, o outro pra gente ligar a sinaleira direita e esquerda E o outro pra lanterna, então esse aqui trabalha com corrente negativa, beleza? A gente tem aqui nesse conector de três pinos A gente tem o fio azul, que é responsável pela corrente positiva do farolete Ou seja, aquela luz que fica acesa quando o farol está ligado Aqui na lanterna, na parte da lanterna de freio A gente tem esse amarelo, que é o positivo do interruptor de freio Tanto o dianteiro quanto o traseiro trabalha com esse mesmo fio amarelo Que é aquele quando a gente aciona o freio, ele acende a luz de freio aqui atrás A gente tem esse fio marrom Ele é o pisca do lado esquerdo, corrente positiva também, tá pessoal? E a gente tem por último esse fio verde escuro Que é do pisca do lado direito Também corrente positiva Então corrente positiva no marrom e no verde E corrente negativa, tanto do lado esquerdo quanto do direito A gente tem aqui nesse conector preto, beleza? Tá sobrando aqui então um fio azul Que é esse aqui, ele tem uma emenda A gente pode ver que ele tem uma emenda aqui Mas ele é azul, vai ligado nesse fio aqui do iluminador de placa Ele também trabalha com corrente positiva, beleza? Ele é o mesmo da iluminação de placa com a luz do farolete É aquele que acende quando a gente está com o farol ligado, beleza? Bom pessoal, então essas são as cores aqui dos fios da parte traseira da Fazer 250 Lander também vai usar esse mesmo sistema aqui, tá? Então se você pegar algum aí Esse padrão de cores aqui serve para qualquer uma das duas, tranquilo? E se você não adquiriu nosso curso ainda, Oficina de Excelência O link está aqui na descrição do vídeo O link para quem quer montar o seu próprio negócio Basta você clicar no link para saber um pouquinho mais Lembrando também, 30 dias de garantia a partir da aquisição Se você não gostar, seja qual for o motivo Se você não quiser mais fazer o curso Só pedir o seu reembolso que a gente devolve o seu investimento numa boa, beleza? Então é isso, um grande abraço E eu te aguardo no próximo vídeo E aí E aí E aí